Música Que monso vai ser esse dia Quando o ingresso Que as nuvens apareçam Amém, amém Acompanhamos de ángeles E a igreja A igreja A igreja A igreja Música 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 e os fundamentos son de a glória eterna. E quando entre por as portas de Deus, e a mamar recordarei os cumprimentos e tristezas de quando falo fui. Glória a Deus! E iremos a su glorioso encuentro quando nos aires as mudras nos volvemos. Glória a Deus! 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 Obrigado.